Como montar um sistema de energia solar gastando pouco e com material de alta qualidade? Por exemplo, bateria de lítio-ferrofosfato que nesse momento baixou mais de mil reais. Era 13.200, tá com um link promocional na base dos 2.100. Ou uma bateria de lítio-ferrofosfato montada com 4 células que há poucos dias custavam 1.700, 1.800 e que agora está 1.449 reais, 4 células. O que eu preciso? De forma bem simples eu vou te mostrar agora. Mas lembrando, mil reais de desconto, 2.100, bateria com BMS, JK, a melhor, Bluetooth, monitoramento por aplicativo. Ou você pode montar a sua bateria igualzinho a essa aqui, utilizando 4 células, mais essa BMS, que também está em promoção, e fazer o mesmo banco da mesma capacidade. E com essa bateria de alto desempenho, o que eu preciso para montar um sistema off-grid funcional com esse equipamento? Primeiro eu vou precisar de uma placa grande, algo em torno de 610 watts. Pode utilizar de 550 a 620 watts pico, nós vamos gerar mais de 41 amperes. Vamos poder gerar mais de 41 amperes para um banco de 12.8 volts. Para isso a gente vai precisar de um controlador de carga MPPT de 40 amperes. Porque vai estar casadinho com o que a placa vai poder produzir. Então, 40 amperes de produção, você vai carregar essa bateria montada de quanto? Mais ou menos 2.100 agora, nessa semana de promoção do Alic com esses cupons e o link do canal. Ou você vai poder carregar o seu pack montado com essas células com praticamente a corrente máxima. São baterias ou pack de células que aceitam até 50 amperes. Recomendável carregar com 40 para ter uma folga. Então, esse sistema vai estar casadinho. Veio das placas, cabinho mais e menos. Passou por um disjuntor DC para fazer a proteção bipolar de 20 amperes. Passou por um DPS que vai estar ligado aqui abaixo dele. O fiozinho da saída do disjuntor vai entrar aqui no DPS, no positivo do DPS. O negativo do disjuntor vai entrar no negativo do DPS. E esses fiozinhos aqui vão para a entrada PV do controlador de carga. Ele tem a entrada PV e tem a saída para o banco de baterias. E o que é que eu vou fazer? Esse controlador vai pegar a tensão alta aí da placa, que é mais ou menos 50 volts. Vai regular para 14.4 aqui, 14.6 a tensão máxima dessa bateria. E vai pegar esse excesso de tensão, vai converter aí em corrente, mandando até 40 amperes para essa bateria. E a bateria carregadinha, você vai poder ligar no inversor com entrada 12 volts e saída 110 e 220. Você que vai escolher. Chamado inversor off-grid raiz. Que eu estou deixando aí uma listinha com os melhores e mais baratos também na descrição do vídeo. E na saída desse inversor, você vai poder alimentar seus equipamentos, suas cargas. Uma bateria dessa, ela fornece aí 100 amperes de descarga máxima. E aí você diz, qual a potência que eu posso utilizar? Se eu tenho 100 amperes e tenho tensão nominal da bateria 12.8 volts, eu vou conseguir alimentar cargas de até 1280 watts. Então eu preciso de um inversor aí mais ou menos de uns 1500 watts nominal e posso alimentar cargas de até 1280 watts. Se eu quiser dobrar a potência, quiser colocar um inversor, por exemplo, de 2000 watts para utilizar mais equipamentos, o que é que eu posso fazer? Colocar duas baterias dessa em paralelo, fazer um sistema de 12 volts com 200 amperes, ou simplesmente montar um banco com duas, fazer 24 volts, ou oito células aqui que também vai fazer 24 volts, e aí eu vou poder dobrar, vou poder ir lá para os 2500 watts no sistema de 24 volts e utilizar uma maior potência. Mas com esse sisteminha aqui, uma placa grande, um controlador MPPT de 40, um inversor 12 volts, saída 110 ou 220, você vai poder ter seu off-grid para alimentar suas cargas. Kitzinho bom, barato, eficiente, com essa promoção do AliExpress, com mais de mil reais de desconto, aproveita agora, quatro células, 1400 e pouco, bateria montada, 2100 e pouco, e JKBMS no Brasil, algo em torno de 290 aí já com o frete. Então, verifica agora. E tem um sistema de energia solar off-grid para backup, emergências ou para onde não tem energia.